A CIDADE NO BRASIL HAHAHAHA Gravou isso ai? Pra dar pra lá No chão 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 Tá bem esquerda direita, bem esquerda ele também ó Tá no chão tá no chão ó Invadir ou invadir A CIDADE NO BRASIL Aqui, 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 aqui Tem mais um, tem mais um Os dois? Tem um outro São banho no chão Vamos, 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 vamos Vai lá, vai lá, vai lá 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 Kocho, Rena, Kodijue, continua, continua Vai Potom crudo, continua, tudo do passado Tem um homem no chão aqui, alguém no chão aqui Tem alguém aqui na manilha Na manilha, numa manilha Você tá aqui ó, você tá aqui ó Você tá aqui na frente do carro aqui ó Você tá aqui ó, tá aqui ó, dois Morreu, morreu Morreu, morreu Agora, agora, agora Puxa que tem mais Tem três moços, três moços Tem um bem que tá bonito Fala no português, ó Tá bem que tá bonito E aí, vai, vai, vai E aí, vai, vai E aí E aí E aí E aí